Como é feita a junção, a conexão da laje com a alvenária estrutural? Vou mostrar para vocês. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo que te ajuda, não deixa de seguir o meu perfil e salvar esse vídeo aqui que vai te ajudar bastante. As lajes na alvenária estrutural são sempre apoiadas em cima de canaletas. Nós temos dois tipos de canaleta, a canaleta U e a canaleta J, vou mostrar aqui para vocês. Em ambos os casos, não há engaste, é simplesmente apoio. É isso mesmo. A transferência dos carregamentos da laje para a alvenária estrutural é por atrito, é simplesmente apoiada. Inclusive, tem um detalhe muito importante. Você precisa lembrar que as canaletas são preenchidas com graute, um tipo de microconcreto. E as lajes são concretadas com concreto. Então, você precisa primeiro concretar as canaletas para depois apoiar e concretar lajes separados.